Domingo tem clássico no Campeonato Goiano pela segunda rodada, Atlético Goianiense e Goiás fazem o primeiro clássico do Campeonato Goiano de 2023. Mais informações logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo, torcedores Minaldino, seja muito bem-vinda, torcedores Minaldina. Esse é o canal do Sintonia Minaldina, a sintonia entre você e o Goiás. Meu nome é Guilherme e estou aqui para falar um pouco sobre esse vídeo pré-jogo antes de Atlético e Goiás. Lembrando sempre para você que se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Vale para você também que já acompanha o canal, não deixe de ativar o sininho para que sempre que houver um vídeo novo, sempre que houver uma live nova, a gente tiver entrada ao vivo aqui, o YouTube avise você sobre esse novo vídeo, essa nova live que a gente está fazendo, deixe o seu like, se você está curtindo os canais. A gente está produzindo bastante vídeo nos últimos dias, então a gente está aí no intuito de trazer informação para a torcida esmeraldina. Não vou deixar aqui de agradecer os nossos parceiros, a Conceito Goiás, Shopping Escritório, X-Pro365 e Portão 62. Então falando um pouco do que é esse vídeo, o que eu vou falar aqui hoje, esse pré-jogo entre Atlético, Goianiense e Goiás. Então, o primeiro clássico, o que vai acontecer no Campeonato Goiano, ano passado a gente teve só clássico nas fases finais, agora aqui a gente tem um enfrentamento, nós, Goiás, a gente teve só clássico contra o Atlético na final. A gente não teve nenhum clássico no ano passado, nas primeiras fases do Goianão, nem até só chegou nas finais. Então, esse ano a gente tem o clássico contra o Atlético nesse domingo e no final do mês tem o clássico contra o Vila Nova. O jogo Atlético e Goiás, ele sempre tem gerado muita expectativa, gerado muita ansiedade sobre o jogo por conta da grande rivalidade que veio se construindo dos anos 2000 para cá, quando o Atlético ressurge e passa a fazer frente à hegemonia do Goiás aqui no futebol goianiense. Então, o futebol goiano depende muito hoje do enfrentamento dessas duas equipes. Então, é sempre um jogo muito difícil. No retrospecto recente, o Atlético, no Campeonato Goiano, tem levado a melhor sobre o Goiás. A gente não pode esconder esse fato, o Atlético tem levado a melhor sobre o Goiás, mas o Goiás é o Goiás, a camisa do Goiás pesa muito aqui no Campeonato Goiano e sempre vai ser um jogo muito difícil para ambos os lados. Então, antes de falar especificamente do jogo, vou trazer aqui a classificação do jogo para contextualizar em que momento esse jogo está acontecendo. Então, eu vou trazer aqui a classificação do Campeonato Goiano hoje. Vamos para amanhã, inicia e se encerra a segunda rodada. Todos os jogos da segunda rodada acontecem no domingo. O Atlético vem na liderança porque no primeiro jogo fez quatro gols e sofreu um gol. O Goiás vem no sexto, fez apenas o resultado e ganhou de 1x0. Então, os dois jogos, o nível de enfrentamento de Goiás e Atlético na primeira rodada foi um pouco diferente. Embora que o Atlético tenha jogado fora de casa, o time do Grêmio Anápolis tem as suas invitações. O time do Grêmio Anápolis, para vocês terem uma ideia, ele não venceu um jogo no Campeonato Goiano desde 2021. Ele, ano passado, empatou todos os seus jogos, empatou ou perdeu. O Grêmio Anápolis permaneceu na elite do Campeonato Goiano sem sequer ganhar um jogo. Então, já vem, foi campeão Goiã em 2021, né? Ano passado, só figurou no Campeonato e não conseguiu defender o seu título que tinha conquistado no ano anterior. O Atlético fez valer ali o peso da sua camisa. Teve muitas falhas grotescas, o jogo cheio de falhas. Goleiro do Atlético entregando bola para o atacante do Grêmio Anápolis, que perdeu o chance. Zagueiro entregando bola para o gol do Shailon. Enfim, é um jogo que não teve um nível técnico muito bom, né? O jogo do Goiás, né? O Goiás apresentou o seu time, né? Agora, em construção. Não foi um time brilhante. Teve umas peças de destaque, algumas pontos de melhoria, que é o que mais vai ser comum agora nessa fase do ano, né? O Goiás tende a melhorar a cada jogo, né? Todos os dois times jogaram na quinta-feira, né? Então, o tempo de descanso é o mesmo. A recuperação, né? Por exemplo, os times já se representaram ontem na sexta-feira e já se concentraram para o jogo de domingo às 10h30 da manhã. Então, falando um pouco também da expectativa, né? A expectativa é que os dois times venham com o melhor que cada elenco dispõe, né? O Goiás que escreveu alguns jogadores, né? No dia de hoje, alguns contratos foram publicados, como o novo contato de empréstimo do Lucas Halter, né? O contato de empréstimo do Diego Gonçalves já saiu no BID. Então, o Goiás tem mais peças a utilizar nesse jogo. Então, para a gente compartilhar aqui um pouco de informações sobre o jogo que acontece no domingo, né? O jogo acontece no dia 15, né? No domingo. Vou botar aqui quinta, perdão. Às 10h30 da manhã, no estádio Antônio Ascioli. O árbitro do jogo é o André Luiz Castro, o assistente do meu irmão é o Bruno Pires e o assistente do meu irmão é o Correia, tá? O retrospecto do confronto Atlético-Goiás, Goiás e Atlético, né? Já se enfrentaram em todas as competições aí em 310 oportunidades, com 310 partidas, com 121 vitórias do Goiás, 106 vitórias do Atlético-Guinense e 83 empates. Foram 419 gols marcados pelo Goiás e 390 gols marcados pelo Atlético. É um confronto que tem um histórico equilibrado, né? O Goiás leva ali uma vantagem, né? Então, o jogo que sempre movimenta, tem muitos gols, né? Costuma ter bastante gols. Então, a expectativa aumenta muito baseado no que já as equipes vêm apresentando ao longo dos anos aí nesse confronto. Os próximos jogos do Goiás, né? Na quinta-feira, tem o jogo contra o Anápolis, às 7h30 da noite, no Estadio de Pinheiro. Pode haver alterações. E o... Nossa, isso aqui ficou esquisito aqui. Mas, vamos lá. E no domingo tem Iporá. Aparece a quinta-feira de novo. Gostam a quinta-feira, né? No domingo, às 10h30 da manhã, dia 22, tem Iporá e Goiás lá no Ferreirão, né? Quem vai nesse jogo vai ter que acordar de madrugada, porque a viagem é longa para Iporá. E aqui eu trago a provável escalação, mas isso não é bem provável, né? Porque é um time que eu gostaria de ver, né? Que é o que o Goiás tem à disposição. Eu montaria o time. Montaria com o Tadeu, unanimidade, não tem erro. Continuaria com o Maguinho, apesar do Maguinho não ter feito uma boa partida contra a Aparecidense. Acabou sendo substituído no intervalo, mas não tem um jogo lateral direito. Ah, tem o Apodi. O Apodi, apesar de entrar, ter feito o jogo, ele não tem, ele não consegue jogar. Eu acho que para iniciar jogando, não seja a melhor saída para ele. Então, a gente começa com o Maguinho, né? A expectativa é que o Lozano, se o Bruno Santos confirmar a transação dele também, possa ir jogar a partir do dia 18. A dupla de zaga, que foi muito bem no jogo contra a Aparecidense, eu permaneceria com ela. Apesar de ter o Lucas alterar a disposição, continuaria com o Sidimar e Edu. Sander, para mim, fez uma boa partida e merece ficar. Mas não me assustaria se o Bruno Melo já figurasse no time titular. No meio campo, eu conservaria os dois volantes, né? O Willian Oliveira e o Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi soberano no meio campo do jogo contra a Aparecidense. A expectativa é que ele também tenha o mesmo desempenho para melhor contra o Atlético. Aí eu já começo mudando o time em relação ao que começou contra a Aparecidense, que é onde escalaria o Marquinhos Gabriel no lugar do João Paulo. Porque o Marquinhos Gabriel, no segundo tempo contra a Aparecidense, mudou a dinâmica do jogo. O Goiás passou a ser mais criativo. E nesse jogo, contra o Atlético Goianiense, o Goiás vai ter que ter um meio campo mais estável, um meio campo que crie jogadas, né? Vai ser um jogo bastante truncado ali no meio campo. E até por isso, né? Que apesar do Diego Gonçalves ainda não ter estreado, já foi regularizado na sexta-feira, eu daria uma chance para ele já começar a jogar. É um jogador mais maduro, jogador mais pronto, que já chega, que tem o status de chegar para jogar, né? Consegue brigar pela posição ali. Então eu começaria com o Diego Gonçalves no lugar do Fernandinho, que não fez uma boa partida. O pessoal queria ver o Alisson, né? Mas ainda eu acredito que o Alisson perde aí a disputa contra o Diego Gonçalves, né? Vamos ver aí qual que é a opção do Guto Ferreira, né? Então o Guto Ferreira pode optar pelo Alisson, mas eu optaria pelo Diego Gonçalves e o Vinícius na esquerda. Por que eu optaria por Diego Gonçalves e o Vinícius? Para eles ajudarem ali na construção de jogadas ali no meio de campo, onde eu falei que vai ser o setor onde o jogo deve permanecer por mais tempo, a bola sendo... a disputa da bola acontecer ali no meio de campo. E com o centro avante, né? Colocaria o Nicolas no lugar do Felipe Costa. O Felipe Costa não teve uma boa performance, ainda acabou aparecendo pouco no jogo. E o Nicolas a gente já conhece, o Nicolas aparece muito no jogo, briga até demasiadamente, né? Vindo aqui, retornando ali para o próximo do meio de campo para tentar recuperar a posse de bola, né? Então esse seria o meu 11 inicial para o jogo contra o Atlético Goianiense, né? Seria o que o melhor Goiás tem à disposição, né? Então o Goiás, ele tende a ir mudando a sua escalação durante o campeonato, né? Alguns jogadores vão ser regularizados ainda, né? Então eu trabalharia dessa maneira contra o Atlético. E para a gente já ir encerrando, né? Aqui o nosso vídeo, vale a pena ficar de olho no Zé Ricardo, né? Nosso volante, com o jogo com a camisa 5 no primeiro jogo. O William Oliveira também, a dupla de volantes que foi muito regular no jogo. A dupla de Zaga, Edu e Sidmar também promete muito durante esse campeonato. E também a gente pode ficar de olho ali no Marquinhos Libriel, no Vinícius, jogadores que tem muito a acrescentar, tá? É um jogo difícil, é um jogo até de forma... Bom, a gente não tem como escolher o adversário, mas por acontecer aí na segunda rodada, ainda não, nenhum dos times está com o time ideal. O Atlético, ele começa junto a preparação com o Goiás, mas o Goiás sai com a folga do recesso, fez um recesso entre o Natal e o Ano Novo, o Atlético continuou treinando, né? Então, tende a ser um jogo difícil, né? Então, eu palpitei até de repente que seria um jogo mais... Tende a ser um empate por questão de horário, né? A gente, que é Goiânia, que sabe que o clima... Se abrir sol, vai ser difícil demais jogar nesse horário, às 10h30 da manhã. Mas se estiver chovendo, como está hoje, o final de semana passada, sim. Então, o jogo tende a ser um pouco mais amêndo, né? A transmissão do jogo fica a cargo da TBC, então o jogo vai ser transmitido em canal aberto, no canal 13 aqui de Goiânia, e também será transmitido via a Dazon, tá? Vale relembrar, né, que as transmissões estão sendo muito bem feitas, eu estou gostando muito do trabalho dentro do... que a federação está fazendo, né, de comunicação está sendo bem bacana. Do time também, né, o Diego segue fora, né, já sabemos disso, né? E eu acredito que não tenha nenhum jogador aí a ser inscrito ainda, né? Lembrando que no Campeonato Goianão, até o último vídeo, eu cometi o equipe de deixar os jogadores de fora, né, jogadores que tendem a ser titular, porque eu não consegui encontrar o lugar, a gente falava que é o regulamento do Goianão, o jogador precisa estar no beat até 4 horas antes do jogo. Então, até, por exemplo, se tiver uma inscrição às 6 horas da manhã, o jogador pode jogar o jogo contra o Atlético. Então, a gente encerra o vídeo aqui com um agradecimento para você que chegou até aqui no vídeo, vamos para cima, tomara que o Goiás traga o resultado, o resultado positivo, tomar aqui com os três pontos a vitória, para dar maior tranquilidade tanto para o time, tanto para o torcedor, e a gente ir prosseguindo no Campeonato Goiano. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like aqui no vídeo, acompanhar os vídeos do Sintonia Esmeraldina. Lembrando que segunda-feira tem live, às 8 horas da noite, com todo o resumo do Campeonato até aqui, opinião, a resenha de um torcedor na live e muito mais, tá? Então, muito obrigado, fique com Deus e saudações menaldinas. Aquele abraço. e saudações menaldinas.